Ela chora, reclama, disse que não queria me amar Fala que eu não presto, que vai me deixar Não é a primeira vez que ela sai, mas não vou correndo atrás Quando me conheceu ela já sabia, sou fiel a putaria Faço farra todo dia, vivo só na curtição É muita gatinha, comendo na minha mão Ela vai e volta, ela vai e volta Porque eu dou o que ela quer, porque eu dou o que ela gosta Ela vai e volta, ela vai e volta Porque eu dou o que ela quer, porque eu dou o que ela gosta Ela vai e volta, ela vai e volta Porque eu dou o que ela quer, porque eu dou o que ela gosta Ela vai e volta, ela vai e volta Porque eu dou o que ela quer, porque eu dou o que ela gosta Do jeito que você gosta, gatinha Ela chora, reclama, disse que não queria me amar Fala que eu não presto, que vai me deixar Não é a primeira vez que ela sai, mas não vou correndo atrás Quando me conheceu ela já sabia, sou fiel a putaria Faço farra todo dia, vivo só na curtição É muita gatinha, comendo na minha mão Ela vai e volta, ela vai e volta Porque eu dou o que ela quer, porque eu dou o que ela gosta Ela vai e volta, ela vai e volta Porque eu dou o que ela quer, porque eu dou o que ela gosta Ela vai e volta, ela vai e volta Porque eu dou o que ela quer, porque eu dou o que ela gosta Ela vai e volta, ela vai e volta Porque eu dou o que ela quer, porque eu dou o que ela gosta Transcrição e Legendas Pedro Negri